Essa vai ser a segunda edição do Bora de Bike aqui em Goianira. O evento vai ser neste domingo, a partir das 8 horas da manhã. E a concentração acontece aqui, no Lago Municipal. Será um domingo festivo, onde a gente terá várias atrações. Além do Bora de Bike, a gente vai ter um concurso de pesca aqui na cidade. E a segunda edição do Bora de Bike aqui na nossa cidade vai ser marcada por um grande evento. O primeiro foi um sucesso e tenho certeza que esse segundo também será. O circuito é dentro da cidade. Nós convidamos aqui as cidades vizinhas, Brazabrantes, Caturaí, Inhumas e a capital. Nós dividimos de rua com a capital. Então vai ser um grande evento. Além de incentivar a prática da atividade física, o esporte também conscientiza a população a respeitar os ciclistas no trânsito. Nós sabemos que o ciclismo hoje é um esporte muito praticado aqui no nosso município. Nós temos muitos praticantes e é uma situação interessante, né? Porque nós temos aí a questão da saúde, tanto das pessoas que praticam esse esporte, como também a educação das pessoas na acessibilidade, o cuidado com o ciclismo na rua. O Rafael é campeão master goiano. Ele pratica o esporte desde 2015. Chega a pedalar seis vezes por semana. Segundo ele, o primeiro Bora de Bike realizado na cidade foi fundamental para fortalecer o grupo de ciclistas de Goianira. O Bora de Bike é isso, é a conscientização do nosso esporte, divulgação do nosso esporte, que isso é fundamental e ajudou bastante aí nessas últimas 30 edições que já teve. Ele não perde tempo. Hoje de manhã, quando a nossa equipe chegou aqui na cidade, ele já estava pedalando no circuito que tem 12 quilômetros. Esse mapa mostra exatamente onde os ciclistas vão passar. Nós pedimos à população, de um modo geral, que apoie esse evento, que as ruas onde for acontecer, que vocês estejam liberando espaço, né? Para que eles tenham um evento tranquilo. Além da prefeitura de Goianira, também são parceiros do projeto Udetran Goiás. E o Fernando Bicicletas. O Bora de Bike é gratuito, mas para participar é preciso fazer uma inscrição no site boradebike.com.br. No final, vão ser sorteadas quatro bikes novinhas. Para concorrer, é só imprimir a página da inscrição e levar com você no dia do evento. Corre agora mesmo para fazer a sua inscrição, porque os primeiros mil inscritos vão ganhar um kit com camiseta e garrafinha. O pessoal de Goianira, das cidades vizinhas, da capital, venham participar conosco aqui no domingo, Bora de Bike. Convido todos vocês, venham participar conosco aqui em Goianira, a partir das oito horas da manhã, neste domingo. Além dos cartões postais, os participantes do Bora de Bike também vão passar pelas principais ruas e avenidas da região central da cidade. Depois, eles vão parar aqui, nesta praça, onde terá um centro de hidratação. O pessoal vai poder parar, beber água e depois vão seguir o trajeto. E até quem não gosta ou não tem habilidade com a bicicleta, arruma um jeitinho de participar. Não vou participar porque eu não tenho o costume de andar de bicicleta, mas vou estar aqui, né, torcendo para quem vai estar participando.